O do lado das coisas também pode ser Frases e frases que pretendem descrever Um mundo visível que não tem mais por onde ser Autologias que eu não posso mais ouvir São treitas das quais ninguém se cansa E todos teimam repetir Todos teimam repetir Há sempre uma forma de contar uma história Então, pensa bem Não há como procurar O outro lado das coisas também pode ser Com o sol escondido à espera de aparecer Há verdades que são o montinho final De palavras que espalham o mundo irreal Depois de subir, vai sempre descer Não te enganes, não há um só modo de ver Há quem goste de ver em tudo colocar Um ponto final que não tem lugar Que não tem lugar Não! Não tem lugar Que não tem lugar Há quem goste de ver em tudo colocar Há quem goste de ver em tudo colocar Há quem goste de ver em tudo milligrams Há se não tem lugar Há quem goste de ver em tudoiento Há de uma outra forma de contar uma história Então, pensa bem, não há como procurar O outro lado das coisas também pode ser Como o sol escondido à espera de aparecer Há verdades que são um último final De palavras que espalham o mundo ideal Depois do sofrido vai sempre descer Não te enganes, não há um som a um dizer Há quem goste bem, vou colocar um ponto final Que não tem lugar Que não tem lugar Não tem lugar Que não tem lugar Que não tem lugar Que não tem lugar Que não tem lugar